Taís Aureliano acompanhou. O hotel Hardman e Manaíra foi o local escolhido para que representantes de emissoras de rádio e TV da Paraíba se reunissem na tarde desta quinta-feira para uma Assembleia Geral Ordinária. Prestação de contas da ACERP, a associação que representa a entidade, reajustes das mensalidades e definição do calendário de reuniões para o ano que vem foram alguns dos assuntos abordados no encontro. Foi falado ainda sobre o centenário do rádio, comemorado em 2022. Ivan Feitosa, diretor da Rádio Liberdade de Caruaru, Pernambuco, palestrou sobre as perspectivas do meio de comunicação para 2023. Nós precisamos entender que qualquer veículo tradicional, no caso estamos falando do rádio e da TV, precisa acompanhar a modernidade do tempo atual. Nós precisamos estar integrados a outras plataformas para apresentar solução de comunicação ao mercado comprador de mídia. Essa é a saída. Foi isso que nós tivemos a oportunidade de mostrar nesta última reunião do ano da ACERP. Acabou aquela história, meu negócio é rádio, eu só vendo rádio. Não, eu vendo rádio e vendo outras soluções em diversas plataformas. Eu sou televisão, mas não vendo só TV. Eu vendo solução em outras plataformas. No Facebook, no Instagram, no YouTube, está muito em moda hoje, no mundo inteiro é podcast. Então, nós precisamos mostrar para o mercado, mostrar os números do rádio, que são altíssimos, isso no Brasil inteiro. Aqui no Nordeste falando, nós hoje somos a segunda região que passa mais tempo ouvindo rádio. A média nacional é 3 horas e 20 minutos, aliás, 4 horas e 20 minutos. E no Nordeste nós passamos 4 horas e 32 minutos por dia ouvindo rádio. Isso é espetacular e muitas vezes as emissoras de rádio não mostram isso para o mercado publicitário, não mostram isso para o decisor de mídia. E foi isso que nós tivemos a oportunidade de mostrar aos companheiros e companheiras da ACERP nesta reunião. Ele lembrou ainda que o rádio não foi substituído com a chegada da TV, como se esperava no passado. Uma prova da força que o veículo tem nos dias de hoje. Logo quando surgiu a TV, pregava-se o fim do rádio. Com a internet, o rádio agora vai acabar. Eu lembro-me que voltei de um congresso em São Paulo depressivo, no avião, de que vai acabar o rádio. O que eu vou fazer da vida? Eu penso que só sei fazer isso e eis que nada disso aconteceu, né? Eu costumo dizer, o rádio é o pai da televisão, é o avô da internet. Então o rádio nunca vai acabar. O rádio tem se modernizado. Se a gente observar a programação das emissoras daqui, de João Pessoa, já não são mais as mesmas de 5, 6 anos atrás. Elas se modernizaram. E tem nicho pra tudo. Tem emissora só musical, tem emissora só de notícias, tem emissora voltada pra esportes, voltada pra jornalismo. E tem público consumidor pra todos esses nichos. Bacana. Apresentar essas emissoras de rádio e TV da Paraíba com esse evento bacana que aconteceu ontem. Oito horas da manhã eu vou pra um intervalo e já volto. Tribuna Livre com...